Quando o assunto é sarampo, nada é tão importante quanto a prevenção. Afinal, segundo os médicos, a vacina é a melhor forma de evitar a doença. Por isso, o governo federal tem mobilizado os governos de todos os municípios do país em uma campanha nacional contra o sarampo. A campanha está sendo dividida em duas etapas. A primeira tem como público-alvo crianças de seis meses a menores de cinco anos e o dia D de vacinação será neste sábado, dia 19 de outubro. Neste dia, as UBSs de grande porte vão funcionar de oito da manhã às cinco da tarde, já as de médio porte de oito da manhã à uma da tarde. O que a gente vai estar fazendo nessa primeira fase? Nós vamos estar trabalhando com as crianças de seis meses a menores de cinco anos, ou seja, quatro anos, onze meses e vinte e nove dias. É uma campanha seletiva e a gente vai verificar se as crianças de seis a onze meses a gente faz uma dose que a gente chama de dose zero e depois ela vem para a gente que a gente faz com doze meses uma dose de sarampo e aos quinze meses uma dose de sarampo junto com a varicela, que a gente usa a vacina tetraviral, que pode ser ela junto ou pode ser separada também. A vacina é aquela conhecida de todo mundo, a tríplice viral, que ainda protege contra rubeula e cachumba. Já a segunda etapa, que será realizada entre os dias dezoito e trinta de novembro, vai ser destinada a imunizar os jovens e adultos de vinte a vinte e nove anos. A atenção a esses dois grupos é porque o sarampo pode evoluir com complicações entre crianças menores de cinco anos e adultos maiores de vinte anos. E para garantir que todos vão se vacinar, as unidades básicas de saúde de São José dos Campos também estão realizando ações de conscientização durante as consultas médicas sobre a importância de se proteger contra o sarampo. A única forma da gente prevenir é por meio da vacinação. É uma vacina que já tem há muitos anos, é uma vacina bastante eficaz, ela tem uma proteção boa, uma proteção duradoura. Lembrar que no dia da campanha, trazer a carteira de vacinação das crianças é uma oportunidade para a gente ver se só está atrasado com o sarampo, se está atrasado com outras vacinas do calendário básico também. O sarampo é uma doença viral aguda que apresenta sintomas como febre, tosse, coriza, conjuntivite e manchas avermelhadas na pele. O período de maior contágio é de quatro dias antes e quatro dias depois do aparecimento das manchas vermelhas no corpo. Desde o primeiro semestre deste ano, o país tem enfrentado um surto da doença e novos casos continuam a ser registrados. Ao todo, durante os nove primeiros meses do ano, foram 5 mil notificações no país, sendo 97% delas no estado de São Paulo. São José não ficou fora das estatísticas e até a segunda semana de outubro, a cidade contabilizou 33 casos, todos sem gravidade. Outras 185 notificações de suspeita da doença estão sendo investigadas. Mas, para deixar claro, mesmo com foco no público-alvo, a vacina contra o sarampo também vai ficar disponível a qualquer pessoa que ainda não se imunizou contra a doença. Apenas os idosos maiores de 60 anos estão fora desse grupo porque acredita-se que quem está nessa idade já entrou em contato com o vírus alguma vez na vida. A gente tem que ter o maior número de pessoas vacinadas, então é importante a gente vacinar até aquelas pessoas que a gente chama imunocompetentes, que estão bem, que não tem nenhuma comorbidade, ou seja, uma doença associada, não está fazendo quimio, radioterapia, porque essas pessoas não podem se vacinar. E uma pessoa que esteja vacinada, ela acaba protegendo aquela outra pessoa que não foi vacinada. E eu consigo proteger a população restante. Legenda Adriana Zanotto